E fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo dois decks de Chama Nebulosa que não possuem magia ou armadilha. É somente monstros, tá? E o primeiro deck que eu vou estar mostrando aqui, ele é um deck híbrido de Chama Nebulosa com Silvestres. E lembrando que esses dois decks que eu vou mostrar, as duas versões, tanto a híbrida de Silvestre com Chama Nebulosa e a pura de Chama Nebulosa, pegaram o Rei dos Jogos, tá? Eu encontrei no YouTube, sim. Teve um carinha lá que postou que conseguiu pegar o Rei dos Jogos com esse deck. Se eu encontrar o link ainda do canal do cara informando esse vídeo, eu vou estar deixando aqui na descrição, tá pessoal? Bom, antes de eu já mostrar aqui o deck a vocês, os dois decks, eu quero mandar um salve para o Rare Hunter MS Team. Ele foi quem ganhou um torneio, um mini torneio que eu fiz, eu acho que foi na quarta-feira à noite, tá? Fiz um mini torneio e ele ganhou. E como recompensa, porque eu não pude gravar os vídeos para trazer para o canal, eu vou estar mandando um salve para ele. Então, Rare Hunter MS Team, grande salve, cara. E obrigado por ter participado aí do torneio. E sim, você quem venceu, beleza? Bom pessoal, então eu vou estar agora mostrando aqui a vocês esses dois decks. E bom, essa é a primeira versão. Essa é a versão híbrida de Chama Negulosa com o deck de Silvestres. E como eu quero dar a vocês, nenhuma dessas duas versões possuem cartas de magia ou armadilha. É somente monstros, pessoal. Aí muitos vão dizer, ah mano, com certeza esse deck deve brincar muito, com certeza esse deck não chega nem a lendário. Mano, é o que eu falei lá no início do vídeo. Esses dois decks que eu vou mostrar a vocês, o cara consegue pegar Rei dos Jogos, tá pessoal? Só é de Rei dos Jogos, ele conseguiu pegar Rei dos Jogos, tá ok? Vamos lá. Habilidade agressiva, que é para você dar aquele up no ataque dos monstros quando for atacar, que é um deck OTK, beleza? Dois aqui do Dinatério, mas se você não tiver pode colocar o... Cara mano, eu estou esquecido o nome do monstro que veio na box especial lá, que era de fogo, tá? Também comba bem com o deck. Duas aqui da Marinan, tá ok? Ela é planta e também vai combar aqui tanto com Amante das Rosas, tá pessoal? Três do Comungo, porque é um deck híbrido com Silvestre, então tem que ter o Comungo, né? Vocês já sabem o efeito dele. Três da Amante das Rosas, ela é legal que ela vai combar com os monstros de planta aqui, tá pessoal? Três aqui da Aromágico Bergamota, ela também comba com os monstros de planta, até porque ela é planta, né? E saindo aqui dos monstros de planta, vamos começar aqui com os da Chama Nebulosa, que tem bem pouco, tem cinco só, né? Mas vamos lá. Duas da Periton, tá? Ela é bem legal e é bem importante pra esse deck. Lembrando que quase todos os monstros que estão nesse deck são do tipo fogo, que é pra combar com a Periton, tá pessoal? E três aqui da Esfinge, que é ela que meio que vai encher o campo ali, tá? Ela e a Periton. E pra finalizar, dois do Campeão Cenouro. Ele tá no cemitério, você pode fazer o combinho, né? De jogar um cemitério pra invocar a invocação especial no campo. Então, é legal o combo do Cenouro junto aqui com a Amante das Rosas. Aí você já usa o efeito dela pra invocar a invocação especial, tanto aqui a Marinan, ou até mesmo aqui a Bergamota, tá? Isso aí vai depender da sua mão, como é que você vai jogar e tudo mais, tá pessoal? Então, essa é a primeira versão. É o deck híbrido de Chama Nebulosa com o deck de Silvect. Vamos aqui agora para a segunda versão. E essa já é a segunda versão. Essa versão aqui, como vocês podem ver, já possui mais monstros de Chama Nebulosa, né? Bom, mas vamos lá. A habilidade vai ser a mesma, que vai ser a mesma, tipo, consistência que tem que ter, tá? Que, como é só monstros, você não tem nenhuma carta de suporte. Você vai precisar dessa habilidade pra dar o OTK, beleza? E vamos ter aqui, ó, dois do Dinatério. Vai ser igual ao deck primeiro lá que eu mostrei, né? Aqui vai ter o Ninja, que não tem naquele primeiro deck. Esse Ninja é bem legal. Se você possui dois ou três, eu aconselho a colocar que ele é bem legal, tá? Só que, claro que ele não vai substituir o Dinatério. Porque o Dinatério você pode invocar ele a qualquer momento, tá? Pra invocação especial. Já o Ninja, não, você... O seu oponente tem que ter, pelo menos, um monstros em campo pra você conseguir invocar ele pra invocação especial. Caso contrário, você não vai poder invocar ele. Então, ele vai ser uma carta morta na sua mão, tá, ok? Um do Tigre das Chamas, tá? O efeito dele é bem legal. Eu não vou explicar bem, tá? Porque, tipo, eu acho que muitas pessoas já conhecem. Tá aqui a carta que eu falei a vocês, que é o Berlinette, né? Essa carta aqui que eu falei que veio no pack, no box especial, né, pessoal? Então, eu só consegui pegar uma dela, mas é uma carta muito legal e comba bem. Porque, além dela ser fogo, né, comba muito bem aqui com a chama nebulosa. Ela pode ser invocada pra invocação especial e ainda tem o efeito de você banir uma carta da mão de sua oponente. Você pode ver e banir. Ou seja, você pode banir um Kuribu. Então, a chance de você dar um OTK é muito, tipo, grande com essa carta aqui. Ela é bem legal, tá? Dois aqui do Cane e Centauro, você já conhece o efeito. Dois do Kuribu. Eu aconselho até quem tiver a esfera Kuribu, coloque. Porque tem vezes que você quer deixar o monstro em posição de defesa. Só que essa daqui, ela só empata pra você levar o dano mesmo, tá? Do ataque. Então, a esfera Kuribu também é legal. Eu deixei assim porque o cara pegou o rei dos jogos desse jeito. Então, eu não mudei. Três aqui da Periton. Lá no primeiro deck só eu tinha duas dela. Aqui já tem três, tá? Ok, pessoal? Um do Ninja do Dragão Vermelho. Cara, esse Ninja é foda. Porque eu já, nas replays que tem aqui, eu só vi, eu acho que foi dois replays que eu uso. E, mano, é muito bom. Ajuda muito mesmo. Pra você até limpar mesmo ali, alguma carta de suporte que o cara tem baixado. Mesmo que seja uma, você consegue se livrar. Três da Esfinge. Somente um do Cerbereus. E um aqui do Manticore. E, pra finalizar, dois do Pteras Juhraki. Tá ok? E você pode ver que também a maioria aqui dos monstros são do tipo Fogo, que é pra combar aqui com a Periton. Beleza, pessoal? Bom, então, esses foram os dois decks, tá? Eu vou ainda falar uma coisa a vocês. Que essa segunda versão eu achei mais consistente que a primeira. Mas as duas pegam o rei dos jogos, tá? Só que eu testei muito as duas versões. E a que eu achei mais consistente e que eu realmente jogaria era essa daqui, tá? Ela é bem mais consistente do que a primeira lá. Mas as duas são bem boas, tá? E, claro, vai, tipo, da sua imaginação para modificar ou ajustar, adicionar algumas cartas a mais, beleza? Aqui são as versões que é para vocês conseguirem montar. E, claro, pra quem não pegou rei dos jogos, tá aí. Tá ok, pessoal? Então vamos aqui às replays. Essa é a primeira replay versus Maximilian Pegasus. E ele tá com um deck de 21 cartas com habilidade de verificação de mente. Minha mão não veio tão legal, tá? Mas, de boa, não tem nenhum problema. Eu ataquei ali com cenoura e passei o turno. E lá ele desceu um monstro. Eu tributei ali a Perito em cima da cenoura. Eu vou trazer duas chamas nebulosas. Vou utilizar o efeito ali. E, cara, já vou dar um OTK. E ele vai, ó, e se rende antes de eu completar o OTK. Segundo replay versus Jaden Yuki. E olha só que mão linda. Como eu iniciei, né, a partida, eu só desci ali a amante e passei o turno. E ele tá com um deck ali de guiardia, pessoal. É um deck bem chato. E é tier 1, cara. É tier 1 esse deck ali. Então, é muito forte. Olha só. Eu desci ali a Perito em cima da amante das rosas. Então, eu já tenho a amante das rosas no meu cemitério. E eu posso banir ela pra invocar uma invocação especial aqui. A minha bergamota. Ou qualquer outro monstro de ponta que eu tivesse em minha mão, tá? Ok? Então, aqui eu já vou ativar o efeito da Perito. Pra trazer a chama nebulosa, né? Pro campo. Olha só o que ele faz. Ele tem o sol do deserto. Vai ativar ali o efeito, né? E todo mundo sabe que a desgraça do engrenar... 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 Esse cara tá aqui, mano. Ele não seleciona pra destruir, tá? Ele não seleciona pra destruir. Então, tipo, ele não dá alvo. Então, isso é bem chato, cara. Então, você viu que ele já limpou ali os dois monstros que eu trouxe. Mas, beleza. Como eu falei, eu ainda tinha aqui a Amante das Rosas e eu poderia descer ali a minha bergamota. Então, contra um deck meta, tiro um, tá? Olha só o que eu vou fazer. Ele também desceu de Natério, pelo efeito especial que ele tem. E, cara, GG. Vocês viram, né? Eu ataquei ali o que só tinha 100 de defesa. Que era o que destrói suporte. Que eu agora tô esquecido o nome dele. E... É... Vocês viram lá que o bergamota dá, tipo, dano perfurante. Então, foi GG, cara. Terceiro replay. Eu acho que essa daqui já é com o segundo deck. Isso, olha lá. É a segunda versão, tá? Então, eu salvei duas replays com a primeira versão e duas com a segunda versão. Você pode ver que a Maximilian pega os deck lá de dragão, cara. Que é daquele pack estrutural. Esse deck, ele também é legal, pessoal. Ele é bem competitivo, tá? Bem legal mesmo. Já fiz ali o combinho. Já trouxe ali, né? Cara, aqui você nem se preocupa em ter medo de selecionar monstro. E não for enviado monstro, porque, cara, o deck só tem monstro. Então, quando você for ativar o efeito da esfinge, não se preocupe em ter medo de, tipo, selecionar monstro. Porque o deck é 100% monstro, então vai ter que ser monstro, cara. Se não for aí, porra... É bruxaria, hein? Então, olha lá. Eu ativei o efeito. Eu já puxei ali um ninja. Por que eu puxei um ninja, pessoal? Porque eu tenho ali um ninja da terra. Então, eu posso banir, né? Olha lá. Vou banir e vou mandar ali, ó, pro topo do deck. Aquela outra carta dele. E olha só, mano. Isso, GG. Mano, olha como esse deck tem um potencial incrível, cara. É só você ter criatividade e, cara, saber conduzir os combos. Última replay versus Yami Merrick. E vamos lá, cara. Vamos ver aqui como é que vai ser essa última replay. Ele deixou só suporte, tá? Paleozoic. É um deck chato, tá? Um deck bem chato. Eu tenho que admitir que é chato esse deck de Paleozoic. E, cara, ele vai ficar comprando carta, colocando monstro em campo. E se segurando o máximo possível. Eu acho que o Paleozoic dele... Não sei se é junto com o Bunny, pessoal. Mas aí, eu já fiz ali o combo, trouxe ali, né? A esfinge. Coloquei outro pro cemitério. Eu não sei se aqui eu consigo... Ó, olha o que ele tinha, cara. Mano, olha o que o cara tinha. Uma disrupção. Pois é. E olha só o tanto de corrente que deu. Deu corrente 5, pessoal. 5. Não, não consegui destruir aquele ali, apesar dele ter zero de defesa. Porque o Infeliz utilizou lá a outra carta, né? Agora eu ativei o efeito pra não levar o dano. Até porque, ó. Eu ia ficar com bem pouquinho PV. Só que aqui agora, olha só. O Tigre vai me ajudar, cara. O Tigre vem com tudo. Ativei o efeito do Tigre. Ali, né? Ó, coloquei a esfinge. Fiz o efeito. E olha só. Ele tem outra barreira de vida mística. Que cara chato, mano. Que cara chato. Beleza. Agora ele colocou tudo em posição de defesa. Ou seja, ele já me mostrou que não tem muita defesa. Ou não tem nenhuma defesa, né? Que vai ajudar. Você viu que eu ativei o efeito. Ele colocou a comporta em cima ali da minha periton. E cara, ele não para de comprar cartas, mano. E colocar monstro em campo. Que chato. O bom disso é que ele iria perder por OTK não, né? Ele iria perder por Decaut. Mas aí ele viu que não tinha muito o que fazer. Ele tava só mesmo ali segurando a derrota dele. Porque ou ele perdia por Decaut e eu ia conseguir dar um ATK, tá ok? E foi isso aí. Lembrando, pessoal, que tipo... Esses decks podem brincar. Claro, como todo deck pode brincar, tá? Só que é um deck... Eles são legais. Eu gostei muito. E eu aconselho mais vocês a utilizar a segunda versão. Que pra mim, eu tipo... Me dei melhor com a segunda versão. Lembra de deixar aquele like que é muito importante. E até o próximo vídeo.